Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais uma novidade que chegou da Maruri, by Nelson Nakamura, linha NK 4X pessoal. Trouxe 4 opções pra mostrar pra vocês, 0,16, 18 libras, 4 fios tá pessoal. 0,23, 25 libras, 0,26, 32 libras, 0,30, 39 libras. Todos os carretéis vêm com 200 metros, o que facilita bastante aí pro pescador, é bastante linha. Linha by Nelson Nakamura, em parceria aí com a Maruri, tá pessoal. O link desse material vai tá aqui na descrição do vídeo e também afixado aí no primeiro dos comentários. Pessoal, vou abrir uma pra mostrar pra vocês, vou abrir essa aqui ó, 0,30, 39 libras. É libragem pra caramba hein pessoal, olha só. Esse é o carretel, essa é a linha, ela é cinza clara, muito bacana, muito boa e o preço é muito bom tá pessoal. Aproveita que vale muito a pena. Novidade, é um material que já existe no mercado há bastante tempo, mas agora chegou também aqui no Espaço Pesca. A Etel com 200 metros, linha NK 4X, by Nelson Nakamura, em parceria aí com a Maruri, fabricante Maruri. Espero que você goste do material, clica no link pessoal, vai lá conhecer e use mesmo, que vale muito a pena. Valeu pessoal, um abraço. Fui!